Olá a todos, meu nome é Antônio Fernando Petequim Delmeida Prado, eu também venho aqui para dar parabéns aos 60 anos do INPE, agradecer pela oportunidade de ter participado por 34 desses 60 anos dentro da instituição, mais da metade portanto, em particular na pós-graduação do INPE e ao curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais, onde eu entrei como aluno ainda em 87, depois tive a oportunidade de participar dele e colaborar como docente, coordenador de curso, coordenador geral de pós-graduação e também no serviço de pós-graduação durante todos esses anos. Foi uma grande honra ter participado até o momento, espero poder continuar mais anos ainda, mas de qualquer forma eu fico muito honrado de ter substituído pessoas muito competentes quando terminaram seus mandatos e de também ter sido substituído por pessoas igualmente competentes dedicadas quando terminaram os meus mandatos e que possa dar continuidade ao trabalho do INPE e em particular da pós-graduação. Muito obrigado então e parabéns ao INPE pelos 60 anos, que venham muito mais. Obrigado.